Eu estou tão muito ziasmada por vir falar deste livro, vocês não estão a perceber o que é que é isto. Pá, leiam, 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 leiam. A Aurora Venturini foi uma professora de filosofia, tradutora, escritora, poeta. Ela lançou, pá, e 20 livros e só com 85 anos é que ela escreveu este livro, As Primas, um romance autobiográfico que finalmente reconheceu-lhe o talento como uma escritora do caraças. A mulher teve que quase morrer, viver uma vida inteira a produzir coisas para lhe ser reconhecido o talento e quando finalmente isso aconteceu ela disse, finalmente justiça, literalmente. A Mariana Henriquez é uma escritora argentina que o admira imenso, eu adoro tudo o que ela escreve e ela elogiou imenso este livro. Este livro é um romance autobiográfico que tem tanta tragédia como comédia, realmente. Ele vai nos falar de Ioni, é escrito na primeira pessoa por uma menina, que é Ioni, uma miúda argentina e nós vamos perceber através do dia-a-dia dela e principalmente a relação dela com os elementos da sua família o quanto a vida dele está condenada à desgraça. A Ioni é uma menina que tem algumas limitações mentais, inclusive ela estuda numa escola para crianças especiais, para não dizer deficientes. A irmã mais nova tem uma deficiência profunda, ela mal fala, apesar de ter tipo 18, 19 anos, tem ali a idade cognitiva de uma criança de 4. Come-se, ela não consegue controlar-se, então faz cocó, faz xixi à frente de toda a gente. É esse tipo de deficiência, é assim uma coisa mesmo pesada. O pai abandonou-as, a mãe delas é professora, mas é muito, muito cruel com a Ioni. Tem uma tia com os olhos de vaca que está sempre a criticá-la, mais três tios, dois deles tipo sem abrigos. A outra tia tem duas filhas, as primas da Ioni. Uma delas é engolida pela vida e a outra tenta engolir a vida, ainda que seja a nã e que tenha a profissão mais antiga do mundo. Ainda que ela tenha muitos entraves a isso e que não tenha ninguém realmente que a apoie ou que o estimule, há um professor que vê nela algo mais e que realmente a motiva a puxar por si e ela investe na pintura e ela descobre que tem talento com a pintura e encontra o reconhecimento realmente e até dinheiro na pintura. E é isso que ela se agarra quando tudo na vida dela parece descambar. Ao longo da adolescência dela, ela assiste a todo um drama familiar que engloba todos os traumas que vocês possam imaginar e mais alguns, desde abandono, desde abuso sexual, homicídio, aborto, luto, morte. Estão constantemente a acontecer coisas que são traumatizantes para qualquer pessoa, mas para esta miúda em específico e para o ambiente em volto, faz-nos parecer que a miúda realmente tem razão quando diz que eles estão amaldiçoados porque toda a gente naquela família está constantemente a sofrer de tudo e mais alguma coisa. É tão trágico que chega a ser cómico. Nós em nenhum momento temos realmente pena da Ioni e desta personagem porque a perspectiva dela é tão de não vítima. Nós percebemos que ela está a sofrer, nós percebemos que ela detesta a vida dela e que ela acha mesmo que a vida dela nunca vai passar daquilo, mas ela aceitou de uma forma absolutamente incrível e depois tem uma energia super provocadora, tipo quase um convite à vida de eu vou estar aqui, bring it on, eu posso abanar, mas não caio. E literalmente esta protagonista, eu vou-vos mostrar a fotografia da autora e vocês digam-me se ela não tem exatamente essa expressão na cara, de tipo So what, bitch? Já vivi tudo? Já passei por tudo? Não estou impressionada? É literalmente esta vibe do livro. Incrível, incrível, incrível. Esta miúda é tudo menos perfeita e nós percebemos que ela de facto não é má pessoa no fundo, tem uma boa índole, mas há tanta vergonha, tanto nojo, acho que a palavra mais desconfortável neste livro é nojo. Ela não tem problema nenhum em ser honesta e dizer que tem nojo da irmã, tem nojo da mãe, tem nojo de ser ela, tem nojo daquela família, tem vergonha. Há ali um ponto em que ela diz que odeia tanta irmã que a quer matar e só não a mata porque não quer ir parar ao inferno. Eu estou com aquela fase, em vez de a alimentar para a boca, alimentar para os olhos, para os ouvidos, para o cabelo. Isto é interessante e eu estou-me a rir porquê? Porque eu acho que isto é o tipo de coisa, principalmente em criança, que nós temos muito presente, que é, há sempre dois lados dentro de nós, há um lado bom e há um lado mau. E o que acontece cada vez mais é nós reprimir-nos este lado mau. E aqui isso não existe. Ela fala tão bem de si como mal. Ela não tem problema nenhum em ser honesta. Mas honesta a um todo um novo nível. Ela tem zero preocupações em agradar os outros ou em preocupar-se com o que é que os outros possam pensar dela. É um mime, eu adorei. É tão original a voz desta personagem. É uma honestidade desconfortável. É. É mórbido. É. Mas há aqui uma espécie de energia por baixo disto. Ela agarra-se tanto a esta ironia de tudo o mau que lhe acontece, que eu dei por mim, literalmente a sorrir durante todo o livro. Eu acho que ela aceita tão bem o facto dela ver-se a si mesma como uma deficiente, que pertence a uma família, que está amaldiçoada, que isso é a maior força dela. E ela faz isso com orgulho. Há uma parte do livro que me marcou em que ela diz qualquer coisa como eu sei que mais cedo ou mais tarde vai enlouquecer como elas, mas suicidar-me nunca, porque isso só depende de mim e não vai acontecer. Há quase uma determinação, uma energia muito, muito dela. Eu em nenhum momento senti que ela é uma personagem solitária, por exemplo. Ainda que não tenha nenhum apoio, a não ser de outra personagem que depois vai acabar por atraiçoá-la, ela é uma mulher muito completa, uma personagem que está muito agarrada a ela própria e então isso acaba por lhe dar uma força que talvez as outras personagens no livro não tenham. A escrita é simplesmente uma delícia. Como a nossa protagonista tem imensas limitações até de linguagem e em termos de fala, de escrita, nós vamos acompanhar não só o crescimento em termos de idade da protagonista, ou seja, no início do livro ela escreve de uma forma muito mais infantil, muito mais imatura, com muita pouca pontuação, que é uma coisa que a própria protagonista não consegue pontuar, é uma coisa quase que é ali um entrave nela e realmente no final do livro é uma linguagem mais madura, muito mais estruturada, com alguma pontuação. E o que eu acho delicioso nesta escrita é que cada vez que ela utiliza um ponto final, ela diz literalmente ao leitor, vá, agora vou apanhar ar lá fora para dar aqui este espaço. Eu não consigo, honestamente, eu não sei se estou a conseguir exprimir bem o que eu retirei deste livro. Eu senti genuinamente que é uma obra original, eu não leio nada assim há anos, explodiu com a minha cabeça. É delicioso, é literalmente nós, alguém nos levar para dançar e nós acharmos que não sabemos dançar e darmos um brilharete. Que delícia de livro, que delícia de perspectiva, de postura perante a vida. Uma pessoa que, sofrida, que levou de todo lado, sempre se manteve altiva e senhora de si, mesmo quando não tem nada. É uma história simplesmente inesquecível. Obrigada, Aurora. Espero que esteja a rir de lá de cima. Leiam e de nada.